Vou com o carrapato no dedão do pé. Cadê? Qual é o dedão do pé? Sonhou, sonhou, sonhou... Cadê? No dedão do pé. Qual o pé? O carrapato está ligado a vampiro, a sugador. Esse carrapato aí pode ser um demônio, pode ser uma pessoa. Mas pela característica dela, é algum tipo de sugador de energia. Se for o pé esquerdo, é uma pessoa ligada... é um homem, né? Se for a direita, é uma fêmea. Pode ser também da família da mãe, do lado direito, pode ser da família do pai. Então, os detalhes é que vão dar o tom do sonho, né? Mas a moral do sonho é assim... Tem aí um sugador de energia. O que é que tem, pastor? Um sugador de energia. Tem um demônio aí, tá? É... Um espírito. Um vampiro. E isso pode ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa que esteja sugando suas energias. É... É um carrapato pequeno. Se fosse um carrapato grande, gigante, então seria um demônio, tá? Pode ser um parente seu. Porque é no dedo, né? É... Aí tem que ver, né? O que que os dedos representam. Qual tipo de parente, né? No dedão do pé. Que parente é? Tá bom? Mas é uma pessoa que tá te sugando. Quem é que tá te sugando? Aí cabe a você olhar quem é o vampiro da sua vida. Olha, não é demônio não. Tudo indica que seja pessoa. Por causa do comportamento do sonho.